O Ministério da Educação desmentiu que tenha criticado os politécnicos. O Ministro Nuno Crato deu uma entrevista ao Telejornal da RTP, na qual questionou os diferentes critérios de exigência das escolas superiores de educação em relação às universidades. As escolas superiores protestaram e o Governo considera a polémica artificial. Uns foram arrastados. Desculpe, eu não vou sair daqui, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com a polémica, olha lá. Outros usaram linguagem menos própria e rasgaram provas. O Governo diz que a imagem que os professores deram de si é negativa. Não há nenhum pai deste país que possa ficar sossegado se achar que alguma daquelas pessoas com as cenas que assistimos ontem na televisão possa ser professor de um filho seu. Esta é a prova que o Governo quer tornar regra para uniformizar o acesso à profissão. Ao mesmo tempo, vai introduzir alterações já no próximo ano letivo, exames de português e matemática para os candidatos a professores de educação básica. Ontem, no telejornal da RTP, Nencrato criticou as diferenças entre as diversas escolas de formação de docentes. As escolas superiores de educação e as universidades têm características diferentes e têm critérios de exigência muito diferentes. Mas isto passa-se o mesmo... Mas a dúvida incide sobre os licenciados da Escola Superior de Educação. A minha dúvida, neste caso concreto que eu estou a falar, que é a preparação, incide sobre as licenciados. Mas isso não faria sentido. Os politécnicos contestam as declarações do Ministro da Educação. Acho que indigna qualquer estudante que esteja numa escola superior. Agora, sejam alunos, diretores de escolas superiores de educação. Me parece, no mínimo, e utilizando uma expressão diplomática, no mínimo deselegante. Ou até o Conselho dos Institutos Politécnicos. Quando temos os mais altos especialistas do nosso país e analisam profundamente a formação que é ministrada e que conferem, digamos, um selo que validam essa formação. E, afinal, o Sr. Ministro ontem mostrou esta dúvida, desta desconfiança, sobre o sistema que ele próprio tutela. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior analisou 100 instituições. Chumbou mais universidades que politécnicos. O Ministério da Educação assumiu uma certa conta para a sua responsabilidade, uma vez que aprovou oficialmente determinados cursos que agora parece que está a pôr em causa. Depois das críticas às declarações de Nuno Crato, o Ministério da Educação esclareceu em comunicado que o responsável da pasta não estava a criticar os politécnicos. E até o Conselho de Ministros tentou apaziguar o assunto. Polémica que eu diria que é uma polémica totalmente artificial. Mas em 13 minutos de entrevista, foi essa a avaliação que todos fizeram das declarações do Ministro. Não houve, digamos, uma progressão.